Começou! Aí ó, saiu Big Godcente Big de Sirson Tabsen Gage, Gage, Gage Teesan, Quito Uuuuuuuuh E a Godcente Vem de Bartim, Pelps, Lato do Mal Itaco Brasil Êêê Brasil Êêê Pum E a Godcente Só sobrou o taco Nossa Só sobrou o taco Nem viu o que aconteceu Com o DMD3 Brasileiro do Dia A gente já teve O Professor Fallen Ganhando de 2x0 Fora o espetáculo Fora a aula Do time da Astralis E aqui a Godcente Vem de Felpera Batim Lato do Mal Olha o Itaquinho. Brasil. Brasil. E a Big Vend, Tirson, Tab, Sengade, Tizen e Kito. Aqui é para ganhar, hein? O Bartim já matou um. E aqui cabe esse 2x1 do Bartim, velho. O problema é que o Bartim tem que posicionar de um jeito que ele consiga ou enfileirar os dois, ou tirar dois, um x1. E aqui eles estão vindo juntinho, ó. De braço dado. De braços dados. Já era. 3... 3... Opa. 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 Ai. Beleza. 2x... Ó, se a gente plantar no 2x4, dá para tentar alguma coisinha. Já fica 2x3. Agora 2x3. Os dois com vida. C4 plantado. A vantagem aí pode ser nossa. Não é mais nosso. O Lato caiu. Vem a Molotov na tripla. Bartim. Consegue. Voltou o Gade fazendo a cobertura. Já mata o Bartim. O Gade está ligeiro. Vai clicando. Não vai... P.B. O que é isso, cara? Você viu? Um fake plant. Sobe na caixa. Ilude o adversário. Vem e planta. Hoje vai ter 7x1, hein? Hoje vai ter 7x1, hein? Aqui, ó. O caminho do 7x1 já está... Já está feito, velho. Olha o Tabsen. Olha o Tabsen, cara. Ele acabou com o do mal embaixo. E ainda acabou com o do mal em cima, cara. Mas agora o 6x1 já é nosso. O Tirson vai olhando. Está 10x2. É interessante, cara. Ele quer ir lá, ó. Só perder a W. E está aí. Areia 2, na verdade, né? Aquela smoke ali na frente da areia 2. O Tirson está esperando justamente alguém sair desse smoke. Beleza, calma. Não, 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 não. Cara, eu não sei o quanto... Nossa senhora, é 2x2. Beleza, cara. Beleza. E aí vamos girar. Eles já sabem que é o Quito. O Quito é bombear, ó. O Quito já sabe que eles sabem. Que ele sabe que, ó lá. Que sabe onde sabe o que está. E aí, ó. É lá, tu e do mal contra o Quito. 1x2. A gente nem... O do mal nem perdeu tempo ali trocando de arma. Ele está de galhar. Cara, olha aí. Beleza, cara. Aí vai poder trocar para uma M4. Então agora eu estou na depressão pós-prato. E daqui a pouquinho a roupa chegou, mas precisou aí de mais lona, né? Então, como vocês tinham previsto aí, a gente foi buscar mais lona lá. E é isso, né? Daqui a pouco aí vai chegar mais lona. 6x3. O Tabsen caiu. O Tabsen caiu. 6x3. O Tabsen caiu. 5x4. Vantagem é nossa. Já caiu. O que é isso, do mal? Calma. Calma, do mal. Olha aí. O do mal que parece, né? Que nem alcança ali o pé no chão direito. E agora devolve. Tem que tomar cuidado. Esse time da Big não está de brincadeira. E a gente também não está de brincadeira. 6 rounds na sequência, né? Fez 6. Ó, ó, ó. Pega ele, pega ele. Pega ele. B é nossa. B é nossa. Os caras nem vão se mexer. Nem vão se mexer, cara. Tem que tomar cuidado com o cara avançando meio. Olha lá, olha lá, olha lá. A C4. Não, aí ele dropou a C4 e já voltou. Toma, então, Marreco. Olha a experiência do Taquinho. Toma. Olha aí os alemão. Estão perdidos os alemão, cara. Estão perdidos os alemão. Estão perdidos. Olê! Não matou, não mata mais. Não matou, não mata mais. 7 a 6. Tiramos tudo. Que aula, cara. Que aula. Olha, esse cara, ele tentou não ficar cego, hein, velho. Então, meu amigo, cara, mata. Ai. Só que chegou, esse backup chegou muito forte por trás. 3x4. Bomba plantada. Comunicação alemã, hein? Molotov. Estão falando Molotov a tripla. Vocês viram? Ó, Molotov tripla. Você viu? Toma. 7x7, tudo igual. Molotov tripla. Tô moído, velho. Moído. Moído. Não. Não. Calma. 3x. Não. Ó, o Taquinho tá com pouca vida. Como é que ele vai segurar esse daí? É 2. Indo direto na dele. É 2x2. O round não tá ruim. Só talvez não esteja bom, porque a bomba vai ser plantada. Ah, é deles. Bomba plantada. O Gage e o Tizen. É, virou o Wingman. Virou o Wingman. Pronto. Virou o Wingman. É 2x2. Será que o Taco e o do Mal estão muito bem treinados no Wingman? Cara, uma decisão aqui deles de irem os dois pra areia, né? Eles não vão jogar cruzado. Eles vão jogar dois na areia. Isso daí, ó. Ah, e cada O's, né? Mas é bom fazer. Ó. O Tirso acabou com esse Ralf, cara. O Tirso. Todos os rounds bons, o Tirso acabou com o round. Ele é muito bom, esse AWP, velho. É aquilo que a gente tava falando. Olha o que um AWP bom de TR faz, ó. Nossa. A gente já abandonou o Bomb B. O do Mal faz a kill. Eles estão muito prontos pra entrar. O Taco tá esperando. De lá, de cá. De lá, de cá. Eles estão ali, ó. Se tem, não tem. Tem, não tem. Vem a Molotov. Toma. Tá queimando. Beleza, cara. Tamo no jogo, hein? Tamo no jogo. Pulinho roubado do Taco. Beleza. 13x8. Adulto. Pega as armas. Pega a W. Beleza, Phelps. Nossa. Não. Não. Nossa. Tinha uma cilada, nossa, no Bomb B. O Phelps conseguiu a kill difícil de fazer. Mas aí o Lato e o do Mal cairam. O Phelps não vai poder ir. A gente vai ter que guardar esse pouco que tem, ó. Vamos ver se a gente consegue escutar aí a comunicação. Mas a gente vai ter que guardar aí o pouco que tem. Já é mais pouco ainda. O Taco vai tentar pegar essa W ali. Tá olhando pro corpo do amigo. Vai tomando tiro. Já tão marcando ali. Olha aí, ó. Ó. Olha aí. Tudo. Todo o drama. Todo o drama. Marcos. Beleza, Bartinho. Olha aí, ó. Que maravilha, Bartinho. Caramba. Ele solou os dois. Mas saiu do mal. Perde na trocação pro Tabsen. Tem dentro do Bomb. Só o jogador aí. O Lato, que tá de Eagle. Vai passando, ó. Tão esperando, ó. Já é explotado o Lato. Toma de um lado. Toma do outro. A B é deles. Toda vantagem que a gente tinha agora é do time da Alemanha. O Tabsen mata o Phelpera. E aí, esse round aqui tava 5x3. Mas foi muito... Calma. Calma. Mas foi muito difícil, velho. Nesse round aqui, mesmo no 5x3, a gente não teve ali, né? Os caras entraram bem na banana. Entraram bem ali no Bomb B. Tiveram calminha. E aqui é 2x1. Taquinho vai ter que fazer milagre. Faz um smoke pra base. Pega uma famas. Vai olhar em cima. Será que ele vai varar? Será que não vai? Falta pouco tempo, Taquinho. Vai ter que ir. Tinha pé na floreira. E acabou o primeiro mapa. Boa. O Liminha não era zica, né? Sem voz. Ah. Tabsen. Nossa. Tá aí. Road Pistol na tela. Legal, hein? 16 meses com o Gal. Nem vi quando ele emagreceu assim. Opa. Road Pistol. Ah. Só porque eu falei que tava legal. Nossa. Que isso? Tá perdido, Bartinho. Matou um ainda. Manda bala. Manda bala. Ó lá. Taco. X1. Vai, Taco. Tem kit. Tem smoke. Climinha manda um salve pro pessoal de Rolândia. Salve, Rolândia. Eu não sei pausar as mensagens. Nossa. Vai de rufos aí direto, Taco. Opa. Ó, o cara tá... Hum, agora vai direto. Ah. Eita. Meu Deus do céu. Toma. 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 Ai. Não. Agora. Ai. Não dá tempo. Ó, calma. Dá, 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 dá. Boa. Felps. Botou. Ai. 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 Morreu. Tapete. Falou. Tá tapete. Vai do mal. Ai, trocou a arma. Ai. Beleza. Vai. Pua. Bora do mal. Bora do mal. Nossa, Taquinho. Beleza, Taquinho. Valoriza. 4, 6, 3. Olha o taco. O que que é? Viu o cano? Vazou o cano. Tá vendo tudo? Taco. Taco. Olha o taco. The solar. Solo. Solo bomb. Olha isso, galera. Agora aí, quem tem ar-condicionado aí, evitem aí dormir no ar-condicionado de boca aberta pra não pegar uma inflamação na garganta, né? Nossa, aqui já a trocação do meio a gente perder. Opa, Bartim. 3 contra 3. Os 3 jogadores da Big no meio. O Totten. O mal desconfiou. Ah, e pegou de ladinho. Nossa, deu uma penada. Deu uma penada. Olha o taco. Ele quer. O taco. Que isso, taco? Que isso, taco? Ou não. Ou sim. Marotou legal. Beleza, pegou. X1. 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 Aê! Beleza, Bartim. Chegou? Eu acho que eu sei qual que é o meu medo, velho. Tá vendo? Isso daí é vencer, velho. Porque quando o 4x3, as vezes que eu precisei ir nessas lojas de aluguel, normalmente é quando você é convidado pra ser padrinho de alguma coisa, ou madrinho de alguma coisa, e não é você que tá pagando, né? E aí você vai, tira as medidas, e você vê que o negócio é chique, e que tudo parece caro, e você fica ali meio que torcendo. Cara, espero que eles não cobrem nada de mim, porque se cobrar eu não vou ter pra pagar. Eu acho que era essa a sensação que eu tinha, velho. Espero que eu não rasgue nada, espero que eu não perca nada, espero que eu não destrua nada na festa. Eu acho que era mais ou menos... Vocês nunca passaram por isso? Aqui o Tirso vai ganhar esse round, cara. O Tirso toda vez que tá jogando contra a BR faz uma jogada assim. Último round. Cadê o Liminha? Não, mas tá aí, a gente tá mantendo a diferença, cara. O Liminha entregou isso daqui 5x4 pros caras. E aí, a diferença é de 1. Entra na B, Cocô. Cara, a diferença é de 1 round, 8x7, o jogo tá sendo jogado, e não só isso. A gente ainda vacilou aquele round do Tirso, poderia ser um 8x7 pra gente, ou um 9x6 pra gente. Votar, gente, meu, muito obrigado, viu? O embaixador, embaixador, estamos juntos, viu? Vote, embaixador do Gaules, inclusive, né? Vote aí, estamos juntos, meu, muito obrigado, velho. Cara, aqui, é uma situação boa. É uma situação aí, que a gente... Mata ele, Felpeira. Beleza, Felpeira. Beleza, é, nossa, os caras tão longe. E olha esse 4, olha esse 4, o Taco tá com a C4, com 7 de HP. Toma, Marreco. O Taco já meio que assumiu, que ele falou, cara, eu se der tudo errado, eu planto e morro, né? Mas pelo menos eu planto, olha aí, ó. O balé, o balé, a aula, a aula brasileira, o samba brasileiro, 8x8, o papo aqui, tá? Quanto menos atenção a gente presta, menos a gente zica, né? Então, God sent, 10, Big 8, round, olha lá. Cara, o Encontro das Lendas, quem foi no Encontro das Lendas? Acho que o último que teve, 2019, né, pré-pandemia. No último Encontro das Lendas, aquele que foi lá na... E aí eles trouxeram pro Cold, o prêmio, pra devolver, né, pra ficar com o Cold. E aí tava lá. Vamos matar os caras, cara? Vamos matar os caras? Beleza, Bartinho. Pô, aqui não pode ir. Beleza do mal, é isso que eu tô falando, cara. Tem que pedir aí, ó. Maravilha, cara, maravilha, 3x3. O bombe aí vai, a bomba vai girando, aguarda. Tem Molotov na saída do mercado. Bela Molotov, a Smoke não apagou a Molotov. Não, mas aí cobrimos. Beleza, Bartinho, beleza. Ó, toma. E aí é tudo nosso. Aí, ó, é tudo nosso. E aí, pra terminar a história, tava a peça lá do Cold, né, do prêmio. Lá no... Pra tirar qualquer plant, mas dá pra plantar. Olha a cabecinha. Que isso? Aí o Lato, que era o homem de confiança lá do Bombe B, sendo Lurker. Acabou morrendo. 4x4, a bomba é nossa, a base também é nossa, vai ter um duelo. Põe no Bartinho, cara. Põe no Bartinho, cara. Põe no Bartinho, cara. Bartinho morreu. 2x2. Ele já falou, ele já falou que tá lá. Falou, tá na Nilba. Nilba Spot. Tome, então. Que isso do mal. Ó lá. E aí é 12x11. Pô, tá cedo pra falar aqui? Eu acho que não. Cara, vamos lá. Hoje, a Big, ela é um time, né? Com um... A Big é um time que tá dentro do... Opa. Calma. Calma, Bartinho. Cá, isso. Ó, ó. E isso. E isso. E isso. Agora dá uns tirinhos na Smoke. Vem passando. Beleza. Beleza, porra. Aí, ó. É esse o jogo que nós temos que jogar, ó. É esse. Traz ele. Traz ele, ó. Traz ele pra dança, ó. Traz ele pra dança. Olha o Tabsen. O Tabsen já tá dançando, ele nem sabe, ó. 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 Dançou. Dançou. É 4x2. O Gage já saiu aí, ó. Ó, ó. Veio pras garras do taquinho. Ó. Explodido. Explodido. Toma. Não. Morre, 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 morre. Beleza. Tiramos todas as armas. Aqui tiramos todas as armas. Ó. Ó, pera ele. Uhul. 14x12. Toma, morre. Isso aqui é muito bom. Já caiu o Kito. Já caiu o Tabsen. Prepara a Sidra, rapaziada. Prepara a Sidra que vai ter terceiro mapa, viu? Prepara a Sidra que vai ter terceiro mapa. A gente vem. É 15x12. 12 senhoras e senhores, senhores e senhoras. 5x3. Time que tá querendo não pode perder 3x5 assim não, velho. Então, vamos na tranquilidade. É, né? Aqui, ó. Ficar um pouquinho mais suave. Ficar um pouquinho mais tranquilo. Fazer um rolê aqui diferenciado. E vir na calma, velho. Né? Não é pra trazer, não. É só pra preparar. Esse não é o último mapa aqui. A gente precisa de mais um mapa, velho. Cês que tá achando que esse aqui é o último mapa. Esse aqui não é o último mapa, não. Esse mapa aqui é o segundo. Caiu. O terceiro jogador é 2x5. E agora é aquela covardia gostosa. Agora é aquele negócio, velho. Ó. Ficar parado. Gastar o tempo. Descobrir, ó. Descobrir onde tá um junto, os quatro e vai no outro bom. Acabou o round. Ó lá. Puta merda. Toma a garrafada. Toma a garrafada. Nossa. Isso é... Ó lá. Ai! Ai! Deu bigode. Deu bigode. 5x2. Meu pai amado. Meu pai amado. Beleza, Felps. Ele já sacou onde tá o AW. 4 kills do Felps. 16x12, porra. Tá aí, ó. Porra. Vambora, cara. Tem jogo. Tem jogo, cara. Tem jogo. Vindo devagarzinho. E aí, ó. Entrou pulando. Tirou. Olha aí, ó. Olha o trabalho de entry. Que trabalho bonito do Bartim de entry. Já cortou mais um. Já cortou mais outro. Bombear é nosso. C4 vai ser plantado, ó. Vamos ver. Já cortou mais um. C4 agora. Agora tamo com o bombe pra gente. Já fechou a porta. Já tá engatilhado. É flash na flash, na smoke. Vem aí. É 1x3. É só o Tab. Se ele tá de olho, se abre a porta. Se não abre, agora... Olha aí. Nossa senhora. Agora o Tirso, cara. Ele dá um prejuízo, velho. Beleza. Toma. 3x0. E vambora. Um salve pelo BS. O Lala Pleiro. Cai. O Felpera. Ai, ele já viu tudo. Beleza. Já viu é bala também, cara. E a entradinha? Ah, ó. Já pegou a M4. O Tizen tá na frente da casinha. O Tirso mata o Taquinho. Tem que cortar esse cara aí, velho. Tem dois caras. HE no pé dele. Beleza. O do mal pega aqui. Meu Deus. Meu Deus. Calma lá. Tu responsabilidade. Não. Não. Ponto. Foi tacar um HE no cara. Uma smoke fake. Uma smoke fake, ó. Ai. Ai. Humilhado. Aí, né? Errar um tiro e ficar. E ripar, cara. E ripar. Aqui, killzinha pro time da Big. Ali foi tudo mão. Né? Nossa senhora. Vambora, velho. Já caiu também o Tabsen. É 4x4. É uma W do Tirso. Que é justamente, ó. Este homem aí que tá na nossa tela. Ele é perigoso. Ele é perigoso. A gente já viu ele fazer aí hoje. Clutches monumentais. Tem que tomar cuidado. Tem que devagarzinho. Esses ataquinhos já são. Escondido. Não vai fazer aquela flash tabelada, não. Fez só a flash pra dentro do bombe. Joelhinho. Beleza. Caramba. Ah, não. Beleza. Ó. Vai indo aí no cronômetro. Cai mais um. O Tirso. O Taquinho tá ali parado só na base. O do Mal também tá um pouco sossegado. Ai, gente. Agora é hora da covardia. 5x3. Agora dá pra ter uma certa aí covardia. E ficar aí na tranquilidade do round. Na tranquilidade, quem sabe, que tá aí, ó. No momento bom. Né? No momento bom, velho. Bora, vamos entrar. Eles falaram, vamos entrar aqui mesmo. Bora. Ó, já falou. Tá zoado do bombe. Flash perfeitinha. Já escutou também. Atira de um lado, atira do outro. Falaram. Tem embaixo do catch. Já falaram. Tem um do duto. Pega de lado. Não pega de lado. Pega de lado. Tem mais um. Não tem? 1x2. Tá tudo na mão do do Mal. 1x2. Cara, já tiramos bastante arma aqui, ó. Ó lá. Beleza do Mal. A vitória do lado TR é nossa. Moral. A vitória moral é nossa. 4x3. Caiu. Beleza, Fallen. Toma, Reco. Calma. Ah, olha aí, Fallen. Olha aí, Fallen. Ah, eu acho que é o mais talentoso, sim, Gal. Obrigado. O player é o melhor que já apareceu. Ele realmente é muito fera. Se você tiver algo assinado dele, é bom guardar, porque vai valorizar, não vai? Peguei umas cartinhas novas aqui, viu, Gal? É? O cara me deu umas de presente em mim aqui, velho. Nossa, coisa fina, Gal. Vou te mostrar depois. Ah, porra. Tá rolando essa assinatura aí, não tá? Tá, tá. Nossa, cara. Me damos 50 cards. Porra. Olha, não estamos assistindo o jogo. Olha o que tá dando aí, Gal. Olha a merda. Pronto. Já assinei aqui. Assinou o contrato aí. O Fallen vai salvar nós. O pior é que não vai, não, cara. Ô, o mais inacreditável daqui é que quando o Felb ficou com um de vida, eu falei que algo especial ia acontecer com ele, ele perdeu. E quando o alemão ficou com um de vida, ele ganhou, né? Você vê, né, Gal. Beleza, calma. Mais Molotov. Molotov. Olha aí, o pique em cima da Molotov. Que inteligente, cara. Beleza. Beleza. Ó, 1 e 23, 1 e 22, 1 e 21. Tamo juntinho? Toma. 1 e 17. Toma você também. Beleza. Toma, Reco. Uh, duas AW na Nuke de CT. Excelentíssimo amigo Epitácio Pessoa. O melhor entry que o Brasil já viu. Olha aí. Isso é presente. Presente, cara. E ele, claramente, ele ensinou um pouco da arte de entry aí pra molecada, viu? Que eu vi um zentri do Bartim. Eu vi um zentri do Bartim. Isso ensinou muita coisa. Cara. Você sabe que tem uma situação, Gal. E aqui já tem gente pensando, pô, os caras não seguram um rush A. Olha o Felpera. Beleza. Mas aí vocês ganharam o round seguinte e ficou bacana ali. Foi o único round que perdeu, no fim das contas, né? No mapa. Só aquele rush A que entrou. Não era de zero. Ó. Ai. Onze a onze. Beleza, AC4. Invasou o cano. Beleza. Ó, 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 ó. Toma. Ele tá só mostrando o cano. Beleza. Ele tá só mostrando o cano. Quarenta e sete aqui. Pera aí. Quarenta e nove. Quarenta e oito. Quarenta e oito. Calma. 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 Três. Não. O Tiresu. O Tiresu. Ele acha que é o cano. Ai. Ó, o Tiresu. Ah, mais cinco. 4K dele. 5K dele. Você... Caramba, mano. Calma, Gal. Isso é mais do mal. Aqui não dá, não. Boa, boa. Voltou a pegar o Tiresu primeiro. Ó, o Tiresu. Caralho, Tiresu. Eles subiram lá. Subiram, Gal. Ó, 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 ó. Não checou o bom, Gal. Meu Deus do céu, cara. Que beleza. Doce a doce. Porra, mano. Você é quarta. O primeiro é semi. Você é jantô no playoff também, é isso? Não, você não. Você não. Ah, cara. Eu sou ruim, né? Pera aí. Você já tá em terceiro? Não sei, Gal. Vamos ver aqui. O God 100, olha a conta quem ganhar de fanatic. Você já tá no terceiro. Você já tá. Ah, você já tá assim, cara. Beleza, Bartolo! Que beleza! Que beleza, Bartolo! Que beleza! 14 a 12. Vem na minha! 15 a 12, viu, velho? Ele quer fechar o jogo, não quer assistir, não. Ele quer, ele quer. Olha lá, olha lá. Ele vem. Olha onde tá o taco, Gal. O cara aí tracou. Uma agachadinha. Não pega essa aqui na GC, professor. Passando o cal, Gal. Nossa senhora, ó. Passando o cal, dormindo. O cara não deu nem o braço, velho. O cara... Porra, que beleza, velho. 15 a 14, tamo aí. Nossa senhora. Vem Molotov. Já caiu o Tizian. Mais um. Tudo bem. Tudo bem. Toma! Não, calma. 3x... Ai, ficou difícil. O que tu tomou? Ficou com um 9. 3 de HP, eu do mal. Que isso? Toma! Que beleza! Que beleza! Humilha ele! Calma, 1x2. Então, vamos jogar junto. Ó, aí. O Felps tira a mira. O Taco vem. Beleza! Porra! Traz a Sidra, professor. Toma, Barreco! Toma, Barreco! Olha! Olha!